Olá amigos, olá amigas do canal Verdes Alves, o seu canal de homenagens. Realmente eu estou bastante impressionado com a quantidade de falecimentos no último ano. E é porque eu já trabalho em homenagens há muitos anos. Só o canal Verdes Alves completa agora, em setembro, três anos. E ao longo dos meus 30 anos de rádio, sempre trabalhei com homenagens, sempre gostei de homenagear os grandes nomes. E é impressionante a quantidade. Quero pedir desculpas pela demora em homenagear esse grande narrador esportivo. Realmente pela quantidade de falecimentos, é que é difícil a gente ter o tempo disponível para fazer todas as homenagens. Peço desculpas a você que gosta do trabalho do Verdes Alves. Então noticiamos o falecimento do narrador esportivo José Cunha, ele que fez parte de grandes rádios. O criador do Talá, ao invés dele gritar gol, ele dizia Talá. E fez muito sucesso na crônica esportiva. Faleceu na noite do último sábado, dia 26, no Rio de Janeiro, aos 82 anos de idade, o narrador esportivo José Cunha. Mineiro de Ponte Nova, onde nasceu em 16 de setembro de 1940, ele integrou a equipe da Rádio Itatiaia nos anos 60. Cunha estava internado desde o dia 18 de agosto, quando sofreu duas paradas cardiorrespiratórias. Neste sábado, dia 26, ele teve complicações no pulmão e sofreu também mais um infarto. Em sua migração para a TV, Cunha se recusava a gritar gol e por isso criou o bordão Talá. Gente, grita gol na TV? Todo mundo está vendo em casa. Lancei o Talá. Quando eu gritava limpa, o Talá vinha naturalmente. Declarou em entrevista ao canal Museu da Pelada. Ao longo da carreira, como narrador, comentarista e apresentador, José Cunha passou por grandes nomes. Como Rádio Ponte Nova, Rádio Itatiaia, Rádio Globo do Rio de Janeiro, Rádio Capital de São Paulo, Rádio Bandeirantes de São Paulo, Rádio Nacional do Rio de Janeiro, Tamoio, Antiga Guanabara do Rio de Janeiro, Carioca, Rádio Tupi, Continental, TV Cultura, TVE, TV Tupi, TV Record, SBT e TV Educar de Ponte Nova. Em 1981, Cunha foi um dos fundadores do SBT na rede de TV de Silvio Santos. Zé Cunha, para mim, sempre foi o Zé. Faz parte da minha melhor história no jornalismo. Com ele, tive a honra de trabalhar por um ano na TV Educar de Ponte Nova, onde fizemos um programa diário e ao vivo. Sempre generoso, ajudava muita gente através do programa. Com ele, aprendi que comunicar se faz com o coração, declarou a repórter Clarissa Guimarães, da Itatiaia. Realmente, a paixão pelo rádio, pela TV, como aqui no canal Eus Alves, a gente faz por amor. A melhor comunicação é aquela que se faz entregando realmente todo o sentimento. Isso eu aprendi já com meu pai. José Rodrigues da Cunha Filho foi velado na Capela L, no cemitério São Francisco Xavier, no Rio de Janeiro. Grande nome da locução esportiva. Então, nós noticiamos o falecimento desse grande nome da locução. José Cunha, o famoso talar. Agradecendo, mais uma vez, nosso parceiro Bruno Madeira, direto da redação do Rio de Janeiro. Esse é o canal Eus Alves, o seu canal de homenagens.